Começa hoje a semana do microempreendedor individual em todo o país. E aqui no Piauí serão mais de 150 atividades presenciais em pelo menos 100 municípios. É isso mesmo. A nossa repórter Hidria Portela está ao vivo e tem as informações pra gente aqui dentro do nosso Balanço Geral Manhã. Eu sei que é na Praça Rio Branco, bem localizado, pra todo mundo e conseguir prestigiar, né? Isso, Hidria. Quais as informações, meu bem? Como é que tá a movimentação por aí? Verdade, Três. Olha, um bom dia pra você e um bom dia também pra quem está acompanhando o BG Manhã nesse exato momento. A movimentação já tá grande aqui na Praça Rio Branco, por sinal, viu, Três? Porque está acontecendo, como você bem disse, a semana do microempreendedor individual. E essa é uma das praças, né? Porque esse movimento está acontecendo em várias regiões aqui do nosso estado do Piauí. E a gente tá aqui ao lado do Delano Rocha, ele que é diretor técnico do SEBRAE e vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Quais são os locais, Delano, que está acontecendo essa feira? Bom dia. Bom, bom dia. Uma grande alegria de a gente poder estar fazendo mais uma semana do MEI. Esse ano, especialmente, nós estamos em mais de 100 municípios. É um número muito expressivo. A gente tem uma rede grande de atendimento hoje, em parceria com as salas do empreendedor, espalhadas em todo o estado. E aqui em Teresina, a gente vai estar nos principais pontos. Vamos estar no Diceu, vamos estar no Parque Piauí, vamos estar no Mucambim, vamos estar aqui no centro, vamos estar na Morada do Sol, enfim, com toda uma estrutura, com palestrantes, com atendimento pra esses empreendedores, para que eles possam o quê? Pra quem quer formalizar, ter todo o suporte, toda a orientação pro processo de formalização, mas também aqueles que são já formalizados, com orientação para a impressão das taxas, com orientação para a declaração que eles têm que findar agora, no período do dia 31 de maio. Enfim, é todo um suporte pra que a gente possa dar atendimento, trazer conhecimento, trazer informação pra essa rede. Hoje, no estado do Piauí, são mais de 90 mil microempreendedores individuais. Vamos dizer assim, quase um pouco mais da metade das empresas do estado são MEIs. Então, é um público realmente, um conjunto de negócio expressivo, que a gente precisa ter uma atenção diferenciada, pra que eles possam desenvolver-se, né, pra ficar cada vez mais organizado. Por isso está aqui, não só o Sebrae, né, nesses pontos, mas nós temos toda uma rede de parceiros que dão esse suporte, prefeituras que estão envolvidas, e também os bancos, né, que tem a parte do crédito, que é uma parte importante, uma parte que é um suporte que auxilia esse empreendedor a desenvolver cada vez mais essa atividade. Bom, e quem de fato pode se tornar um MEI? Bom, todo empreendedor, a gente tem algumas atividades específicas que são liberadas, a gente tem uma concentração grande de MEI na parte de comércio varejista, né, e serviços, são as duas atividades com mais destaques, mas aí a gente tem a parte de mini-mercados, né, a parte de salão de beleza, cosmético, né, a parte de confecção, são setores que se destacam com números mais expressivos de MEI. Então, assim, tinha muito empreendedor que não conseguia botar um salão, mas ele consegue se formalizar, né, como cabeleireiro, e aí entra na parte de salão parceiro. Enfim, começa a ampliar essa rede, e é como a gente pode falar, são 90 mil, é um número muito expressivo de empreendedores, que antes a grande maioria estava na informalidade, que a gente não conseguia identificar que setor esse empreendedor trabalhava, porque era informal. Hoje a gente consegue identificar, já sabe como ele opera, e a gente consegue levar uma informação mais qualificada, uma informação mais detalhada, para poder fazer com que ele tenha um suporte mais adequado e consiga se desenvolver de forma mais sustentável. Pronto, e essa feira, né, essa semana, ela segue até o dia 24, agora de maio, né, a gente está no coração do centro de Teresina, podemos dizer assim, né, na Praça Rio Branco. Aqui na Praça Rio Branco, as pessoas podem realizar essas atividades até que horas? Bom, a gente vai estar funcionando aqui de 8 até as 5 da tarde, tem alguns pontos que vai ter uma variaçãozinha, porque dependendo do município, tudo, tem um ajuste um pouco pequeno, mas aqui é até as 5 horas da tarde, e é assim, a gente tem essa parte de informação do atendimento, mas também temos um conjunto de palestras, a gente vai estar com o Gil do Vigor, a gente vai estar com a Nath Finanças, que são palestrantes bastante conhecidos, e também, eu gosto de enxergar assim, a gente tem a questão da inteligência artificial, que tem ganhado uma relevância muito forte na sociedade, e também nos negócios. Então, assim, a gente vai trazer uma palestra focada em inteligência artificial para negócios, para poder dar suporte a esses 90 mil empreendedores que querem desenvolver a sua atividade, e vão poder entender um pouco mais como a inteligência artificial vai impactar a sua atividade, e também como ela vai apoiar. A maioria são muito pequenos, trabalham com venda pela internet, com o Instagram, com o WhatsApp, com relacionamento direto com o cliente, e tem muita ferramenta interessante. Tá certo, a gente quer agradecer, então, as informações passadas pelo Delano Rocha, que é diretor técnico do SEBRAE. Então, tá aí, Três, essas informações muito legais, né? Então, para você que está querendo se tornar um MEI, vem para cá, para a Praça Rio Branco, e também para outros pontos aqui da nossa capital, que você pode, então, realizar essas atividades. Eu volto aí no estúdio, né? Do Bom Dia, ou melhor, do Balanço Geral Manhã. Três. Obrigada, Idria, pelas informações. É realmente uma programação espetacular. Fica por aí, traz aquela reportagem bacana para a gente, mostrando essas atividades. Um excelente dia a você, uma excelente semana, minha linda. É, gente, eu mesma já estive na cobertura dessa feira, incrível. A programação merece a sua atenção. Você viu lá? São muitos palestrantes que vale a pena. Você que tem o seu negócio, que está começando, tem aquela ideia, vai lá, viu? Aparece por lá.